De volta com o Sim Notícias, nesse terceiro bloco eu recebo aqui o secretário de Estado, Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser. Muito obrigado por receber o nosso convite e aceitar o nosso convite para estar com a gente hoje aqui no Sim Notícias, João. Muito obrigado, é uma oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. João Coser, secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Secretário, como é que é essa secretaria? O que é de fato essa secretaria? E qual é a função dessa secretaria junto aos municípios? Manuel, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano é um Ministério da Cidade no Estado do Espírito Santo. Ela foi idealizada, ela cuida do saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Todas as ações que têm a ver com a parte do saneamento, a CESAM é vinculada, eu sou como secretário-presidente do Conselho de Administração da Empresa, toda a estratégia de desenvolvimento, os investimentos, as coisas mais importantes da companhia de saneamento, dos investimentos, a demanda da população é tocada pela CESAM, que é uma empresa, mas é coordenada também pelo meu trabalho na secretaria, no Conselho de Administração da Empresa. A parte, então toda a parte de saneamento. Nessa parte, secretário, qual é a maior dificuldade dos municípios? O que o senhor atende com mais frequência e quais são as demandas necessárias para os municípios capixabos? Exatamente, aporte de recurso para cuidar do saneamento básico. Hoje a CESAM cuida de 52 cidades, essas cidades têm o atendimento, a população trata e fornece água, mas ainda nós não temos recursos suficientes para toda a coleta e tratamento de esgoto. Nesse momento, com recursos próprios, com recursos captados, inclusive agora com uma PPP muito grande para a cidade de Vila Velha, já estamos fazendo a serra, o governo está captando um bilhão de reais para fazer alguns municípios, o Caparaó, da região metropolitana, mas também de todo o estado. A ideia é sempre levar serviço público de mais qualidade. Nós já cuidamos da água e agora do saneamento. E também os desafios de abastecimento. Pela primeira vez nós temos uma crise hídrica muito grande e a CESAM tem a obrigação de fornecer água. Então todos os municípios são atendidos pela CESAM. Quando tem dificuldade, principalmente na hora de ter água para tratar e distribuir, a CESAM tem que ir atrás de, ou de lagoas, ou de outras formas de captação, muitas vezes com carro-pipa para fazer com que as pessoas não fiquem sem água. Então todo esse trabalho de articulação junto com as cidades é feito também pela CESAM. As autarquias municipais também respondem a secretaria ou não? Estão ligadas diretamente aos municípios? Os SAIS ou o SANEAR, como é o caso de Colatina, são próprios. Portanto quem responde é o prefeito, a administração municipal. Mas o Estado, no caso da minha secretaria, ela ajuda também, porque a área de desenvolvimento urbano cuida também. Mas eu cuido diretamente com obrigação pelos municípios atendidos pela CESAM e subsidiada a área mente a questão dos municípios que são os SAIS. Então quem tem um sistema próprio, tem uma arrecadação própria, nós temos formas diferentes de ajudar. Mas o Estado ajuda alguns municípios que têm SAIS. Secretário, o senhor está visitando o Norte do Espírito Santo por esses dias e através de uma conferência. Que conferência é essa e para que vai servir para os municípios do Espírito Santo? O Brasil já está na edição da sua sexta Conferência Nacional das Cidades. No passado, os municípios eram pouco ouvidos. A União, o Governo Federal conversava só com os governadores. Entendi. Então começou a ser uma reunificação e em 2003 foi feita a primeira conferência. Nós estamos agora na sexta edição. Nós estamos articulando e mobilizando os prefeitos para que eles convoquem as conferências municipais. A Presidenta Dilma já convocou a Conferência Nacional para junho do ano que vem. O Governador Paulo Artungo já convocou a Conferência Estadual para março do ano que vem. E agora os municípios têm que convocar até fevereiro as suas conferências para serem realizadas durante esse ano, antes da eleição. Nesse momento é uma articulação, um trabalho preliminar para que as cidades convoquem as suas conferências. O que que debate nessa conferência? O cotidiano da cidade, a cidade que nós temos, os desafios que nós temos hoje e principalmente que cidade nós queremos para o futuro. Então é planejamento da cidade, pensar a cidade de forma mais articulada. E naturalmente aí entra a regularização fundiária, mobilidade urbana, ocupação do solo, inclusive com políticas sociais. Não só as ruas, não só, mas praças, equipamentos públicos para você gerar qualidade de vida nas cidades. Falando da localidade, falando de Linhares especificamente, o senhor esteve hoje reunido com algumas autoridades aqui no município. E o senhor vê de que forma e quais são as necessidades do nosso município? Então, Linhares é um centro que está com bom desenvolvimento. A grande preocupação com Linhares, naturalmente, é a questão do uso e ocupação do solo. Nós temos uma presença grande de empresas, nós temos um crescimento também da população de Linhares. E nós temos toda uma preocupação com a mobilidade urbana, com a circulação das pessoas, porque é uma cidade de boa qualidade com perspectiva de crescimento muito grande. Então, essas reuniões regionais, elas buscam exatamente trazer os municípios, prefeitos ou representantes dos prefeitos, para que a gente possa, nas conferências locais, identificar qual é o grande desafio de Linhares. Isso vira um documento, vai para o Ministério das Cidades, vai para a Secretaria nossa. E na conferência estadual, nós vamos debater tudo isso, o que foi apresentado pelas cidades. Vamos tirar delegados, esses delegados vão para Brasília, vão para a Conferência Nacional, levar as reivindicações em nome das nossas cidades, em nome do Espírito Santo. Então, Linhares, tudo que incomoda, tudo que gera conflito e desafio para a cidade de Linhares, vai sair nessa conferência como diagnóstico e também, naturalmente, um conjunto de proposições que nós vamos trabalhar. Só para você ter uma ideia, o programa Minha Casa Minha Vida foi fruto de uma conferência. Foi identificado que faltava casas para o povo brasileiro, principalmente para aquela população de renda mais baixa, e aí foi idealizado o programa Minha Casa Minha Vida. Também o Parque de Mobilidade Urbana, em função dos desafios de você circular na cidade, foi idealizado um trabalho e hoje nós temos um aporte de recursos pelo governo federal em algumas cidades de valor significativo para fazer sistema de transporte de massa ou vias públicas. Secretário, o senhor está na pasta já há algum tempo e pôde observar de perto a situação em que vivem alguns municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais, devido ao problema ocasionado pelo rompimento da barragem da Samarco, lá em Mariana. Como é que o senhor analisa esse contexto aí? Como é que o senhor vê essa situação toda aqui no Estado e também fora? Manoel, eu acompanhei diretamente a pedido do governador Paulo Artung, não só com a Latina, baixo com o Andu, também em áreas, mas enfim, conversei muito com Minas Gerais, os impactos são muito grandes. Então nós estamos com prejuízo econômico, você viu a redução da nossa atividade no setor industrial, a paralisação da Samarco traz prejuízo grande para o Espírito Santo, além da questão do emprego, prejuízo econômico direto, falta de arrecadação. Então nós temos um grande desafio na área do trabalho. Temos um impacto ambiental nas cidades, você sabe que o Rio Doce até hoje está altamente comprometido. Então nesse momento, o governador inclusive trabalhando com a presidenta Dilma, com o governador de Minas Gerais, para que a gente tenha um fundo trabalhado, Minas e Espírito Santo, para fazer a recuperação do Rio Doce, não só o impacto da questão de Mariana, do ponto de vista das vidas que nós perdemos, a comprometimento da qualidade em algumas casas nas cidades, mas também na questão ambiental. Então a ideia é que a gente possa recuperar isso, aproveitar que o Rio Doce já tinha um nível de comprometimento e ter um pouco de recurso da empresa que é responsável por esse acidente, infelizmente, e a partir daí você recuperar o Rio Doce para que ele volte a ser um rio de boa qualidade. Estou conversando com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Cosia. João, eu queria perguntar para você, para a gente encerrar essa entrevista, uma análise da política nacional e estadual. Você consegue colocar esse contexto para os nossos telespectadores? Olha, primeiro é importante, eu estou no governo do Estado desde o ano passado, a convite do governador Paulo Artung, que eu agradeço, tive uma experiência como deputado estadual, deputado federal, mas principalmente como prefeito de Vitória, estou na área do desenvolvimento urbano, portanto cuidando dessa relação com as cidades. Todas as parcerias, o governo do Estado com a cidade, é feita uma boa parte pela minha secretaria. O governador está trabalhando para controlar os gastos para que a gente possa passar esse momento de crise com mais condições. Fechamos o orçamento de 2015 em uma boa condição, estamos com perspectiva otimista para 2016. É um período de desafio, não será um ano fácil, a economia não tem perspectiva de crescer muito, mas de qualquer forma, com muito controle, acredito que nós vamos passar o ano de 2016 com sofrimento menor do que o ano de 2015, principalmente que arrumou a casa e nós conseguimos trabalhar e arrumar a casa. No cenário nacional, também não é fácil, você está vendo, mas o mais importante é que aquele processo de impeachment, que aquele debate político no Congresso Nacional seja resolvido. Eu acredito que aquilo sendo resolvido, nós vamos ter as ações necessárias para que o país volte a crescer e gerar emprego, distribuir renda. Infelizmente, o ambiente econômico, o preço do barril do petróleo, a crise no setor de mineração, os problemas do país econômicos foram, e até equívocos, foram realmente comprometedores para o ano de 2015, mas o ambiente político não ajudou para nós resolvermos. Então, é fundamental o passo político. Quando nós conseguirmos dar o passo político, superar essa paralisia do Congresso Nacional, nós vamos ter condições de realmente fazer com que o país volte a crescer e tomar o seu rumo, com certeza. O Brasil é uma grande nação, a nossa economia é forte, o povo é trabalhador, mas, infelizmente, quando você tem uma crise política desse porte, você acaba tendo dificuldade de dar passo, aprovar leis, criar novas normas, e aí você tem todo um comprometimento da economia e quem paga é o mais simples. Quem acaba pagando é o trabalhador, a população mais simples, que perde emprego, tem a sua renda reduzida, principalmente quando tem inflação. Acho que todo o esforço do governo para reduzir a inflação e voltar a gerar emprego é fundamental para que a gente tenha o país que nós merecemos. Ok. A sexta conferência acontece quando, secretário? Então, estadual em março, 23 de março, 23 de março, 23 de março, a nacional em julho, de 5 a 9 de julho, e a municipal vai ser convocada pelo chefe do Poder Executivo até agora, o dia 22 de fevereiro. Ele convoca a conferência e marca a data no primeiro semestre desse ano, antes de entrar no período eleitoral. Então, é no primeiro semestre de 16. A população pode participar? A população deve participar. Tem uma representação que é da sociedade civil, 42% é do poder público, 42% da sociedade organizada, associações de moradores, movimentos comunitários, tem uma participação de empresários, tem uma representação de empresários, uma representação de trabalhadores e representantes da sociedade, OAB, CREA, todas as entidades que se organizam no Estado, nas cidades, devem participar da conferência. Ela é aberta à população, então a população deve participar, levar as suas opiniões, angústias e, principalmente, levar as proposições. É um encontro que vai gerar propostas para o país e isso, nosso esforço é para que se transforme em políticas públicas para todo o Brasil. Que bom. Secretário, muito obrigado pela tua presença aqui no Sim Notícias. Obrigado pela oportunidade. A você, os dirigentes da Rede Sim, importante para mim estar aqui presente. E um abraço também, naturalmente. Eu sei que o governador esteve aqui, está trabalhando sempre, andando por todos os municípios e estados. Nós estamos juntos tentando minimizar a angústia desse momento e, principalmente, criar uma perspectiva positiva para que o Espírito Santo possa ser luz também para o Brasil. Eu conversei com o secretário de Saneamento, Habitação, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Urbano, da Secretaria do Estado, João Cosner. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Envie sua sucessão de pauta pelo e-mail pautalinhares.redesim.com Acompanhe as nossas notícias em nossa rede social. Assim como os vídeos e materiais, ou ligue para o nosso telefone, 3373-2000. Sem notícias, Linhares se vê aqui. Legenda Adriana Zanotto